E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Zergrius galera E teve uma atualização, nós vamos tá testando aqui, tava muito em inglês aí, não deu pra traduzir Tava muito não, tava todo em inglês galera E eu vou tá trazendo essa gameplay pra vocês aí, vamos ver se a gente, vê se modificou alguma coisa, tá galera Ó, tomando a nossa base aqui, tô sentindo ela mais, sei lá, mais suave aqui no controle aqui, ó Tá topzera, vamos ver pegando aqui a parada aqui, ó É, pra pegar as paradas demora um pouquinho mais, ó, ó, demora um pouquinho mais Mas aos pouquinhos tá tendo atualização aí, tá melhorando o jogo, tá Eu tô curtindo demais aí, eu tô no nível 4 aí Galera, antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de você Pra vocês deixarem aí, mil likes nesse vídeo, será que a gente consegue? Será que a gente consegue mil likes nesse vídeo? Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo também, beleza E vamos lá, vamos lá pra nossa gameplay aqui Que aqui vai ser sem enrolação, que a gente vai nas paradas lá, ó, galera, ó Tem aqui um caixotinho aqui, ó, que tá com a nossa roupa aqui, ó Vamos botar uma roupa aqui, né galera, vamos botar uma roupa aqui pra gente... Ah, já tava com a... já tava... E por que que eu peguei tudo? Eu não queria pegar tudo ali E aí, rapaz, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui Tubarão tá... meio que enrolado aqui, né Vamos colocar... vamos colocar... aí vamos eu... Cadê? Vamos equipar aqui, ó Beleza Ah, porque já tem, ó, galera, já tem as duas aqui Então o que eu vou fazer aqui, ó Vou jogar pra lá, beleza Vamos jogar pra lá essa parada aqui Vamos levar essa parada aqui, ó Vou jogar essa parada pra lá também, galera Só com essa parada aqui de madeira aqui Pra gente... Vamos levar, vamos... vamos... Eu acho que pra gente sair do mapa aqui, galera A gente tem que construir uma paradinha aqui, tá, galera Vamos construir uma parada aqui, ó Beleza, vamos construir aqui a nossa base aqui pertinho aqui mesmo, ó Vamos clicar aqui Peraí, peraí Opa Ué Por que não dá pra fazer a parada aqui, galera? Por que que não dá pra fazer a parada aqui? Vamos ver aqui Será que não é isso aqui, galera? Será que não é isso aqui que faz? Vamos voltando aqui Meu... meu mouse eu vou ter que trocar, galera Meu mouse tá zoadão Entendeu? Tá zoadão Será que é com pedra, cara? Vamos ver se é com pedra Vamos ver se é com pedra Vamos ver se é com pedra Vamos ver se é com pedra, né, galera Ó É, não é, não é, não é Vou ter que ver aqui, tá em inglês Aqui, depois a gente pega e dá uma agitada, tá, galera? Deixa eu só apertar aqui que eu vou jogar pra lá Beleza, show E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos ver como é que a gente tá aqui de... Agora tem que clicar no personagem, né, galera? Ah, tá Aqui tem a espalhadinha aqui, ó Aqui é a espalhadinha da comida aqui Só que minha câmera tá em cima Tem que dar um jeito aqui de tirar E vamos lá Vamos seguir a setinha ali, galera Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue ali, ó Meu jogo parece que voltou do começo Depois que teve a atualização, tá, galera? Vamos lá Deixa ali Hehe Foi Foi, foi Vambora agora Que a setinha ali ajuda, né, galera? Deixa nos comentários aí O que a gente faz aí, tá? Pra poder fazer edificação ali E vamos que vamos, tá, galera? Aqui tem um carrinho aqui, ó Essa paradinha aqui, ó Tá vendo? Esse daqui é muito maneiro, ó Dia 1, 2, 3 E vocês vão ganhar nas paradinhas aqui Achei isso daqui muito interessante No sétimo dia Tu ganha essa arma aqui, ó CZ-75 Assalte Pistola É uma pistola, né, galera? E vamos, vamos lá Vamos com tudo lá Vamos ver que a gente vai o que, galera? Vamos ver aqui, ó Será que a gente consegue vir aqui, galera? Será? A gente tem que começar a invadir os bagulhos aqui, cara Começar a invadir os bagulhos aqui Vamos, vamos, vamos invadir essa parada aqui Vamos invadir essa parada aqui, ó Ah, não É que é nível 7, cara Ah, é que é carro Ah, moleque Tudo tem que ter as paradas aqui, ó Tudo tem que ter as paradas aqui Vamos, vamos aqui nessa base aqui do camarada aqui Vamos apertar um RAM aqui Vamos que vamos, beleza, galera? Vamos que vamos Não sei o nome que eu vou colocar ainda aqui, tá? Tô pensando que parece que você não pode ficar trocando de nome toda hora Beleza? Então eu tenho que ver direitinho qual nome que eu vou colocar, beleza? Então vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aí Deixa eu dar uma ajeitada aqui no microfone aqui Pra centralizar aqui de boa aqui Show de bola Vamos ver aqui, ó Opa, já tem um zumbi ali, galera Já tem um zumbi ali, ó Beleza? Vamos dar um porradão nele aqui, ó Apesar que eu só tô com essa arma aqui, hein, galera Já era Já sapecamos ele logo de cara Não dropou nada, tá, galera? Não dropou nada, beleza? Tem um corpo caído aqui, ó Que corpo é esse caído aqui, galera? Pega aí, ó Não tá pegando, ó Não tá pegando Tá meio bugado Ele viu a gente Ele viu a gente Mete o pé aqui pra não chamar outros Pior que chamou, galera Beleza, show Sapeca ele É, galera Eu tô sentindo o jogo Depois dessa atualização aí O jogo tá bugado, tá, galera? O jogo tá bugado Não tá pegando os caixotes, ó Não pega os caixotes Tá vendo aí, ó Não pega as frutinhas O jogo tá totalmente bugado, beleza? Vamos ver se nesse 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 Candão que aqui A gente consegue alguma coisa aqui, galera, ó Sumiu Cadê o caixote aí? É, tá estranho O jogo tá zoado, hein, galera? O jogo tá zoado Deixa no comentário Como é que tá o de vocês aí, tá? Beleza, ó Ó, não pega a caixa Tá vendo aí? Eu tô apertando na mão ali, ó Não pega a caixa Não pega aqui, ó Tem vindo Tá vendo alguém aqui, ó O viadinho ali Beleza Pega aí, ó Não tá funcionando A mãozinha aqui Pra pegar as paradas Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue Quebrar aqui, ó Não tem Isso que eu tô achando Estranho aqui, galera, ó Tava pegando de boa Aqui não tá pegando Por quê, ó Tá passando batido Vamos ver aqui Vamos ver A gente precisava craftar Mas a gente não consegue Craftar aqui O jogo tá zoado, galera O jogo tá zoado Aqui na parada aqui, ó Pega aí Ó Cadê? Cadê? E olha lá Corta as bagulhinhas ali, galera Viu? Tá cortando as bagulhinhas ali, ó Ó Olha isso E ganha alguma coisa com isso? E ganha, rapaz Ganha as folhinhas Ó Vamos aqui na meiuca aqui, ó Vamos ver lá Não ganha porcaria nenhuma Ganha nada Ganha nada Vamos limpando tudo Que tem direito aqui, galera Pô, que pena Que não dá pra gente Pegar essas paradas aqui, ó Pô, tá zoado, malandro Porra, aí não Pô, aí não Tô com sede aqui Vamos ver, ó Inbox aqui Que a gente consegue aqui, ó Vamos pegar essa água aqui, ó Beleza, show Vamos Vamos beber essa água aqui, ó Já foi pra minha sete ali Tá maneiro Vamos usar uma só É, galera Vamos pegar esse rematinho aqui, ó Que a gente consegue alguma coisa aqui, ó É, vai ter que ser isso aí, filho Não tô me conseguindo farmar nada Cadê? Matou? Não matou não Correu, ó Tem uma paradinha aqui, ó, galera, ó Será? Vamos fazer o seguinte Vamos em outro mapa aí Pra gente ver se a parada não tá zoada, tá, galera? Vamos em outro mapa aqui Se tiver zoado Eu vou encerrar o vídeo aqui Vou deixar no comentário aqui O jogo tá bugadaço, mano Pelo menos aqui pro Tubarão Tá bugadaço Cadê? Vamos aqui nessa Floresta nível 3 aqui Essa pedreira aqui Vamos aqui Vamos nessa pedreira aqui Vai que de repente Aqui na base de outro play aqui Tá zoado, né, galera? Que de repente pra gente aqui não tá, né? Vamos ver Vamos ver Deixa no comentário aqui Como é que tá de vocês aí Valeu? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Show de bola Aos pouquinho Aos pouquinho a gente vai ajustando, né? Vamos ver Ah, galera Lá que tá zoado, mano Lá que tá zoado Vamos pegar logo esse candango Aqui por trás Aqui, beleza Já espanca ele Já era Cadê? Largou um caixote aqui Não largou nada, galera Não largou nada Vamos pegar essa frutinha aqui, ó Pegar essa frutinha aqui, ó Show Ah, não Ah, agora pegou, ó Ah, boa É isso aí, ó As paradinhas legal aqui, ó Tá vendo? Estamos com 64 de vida aqui Pega essa Uma abaixadinha aqui Pra poder pegar aqui Pô, ele viu a gente, cara Ele viu a gente Deu na cara agora, viu? Vamos ver Tem cordinha aí pro tuba Pega uma frutinha aí, ó Já vamos Vamos comer uma frutinha aqui Porque Vamos lá 27 Vamos comer logo tudo ali Pra gente completar ali, ó Pô, eu bebi a água toda, cara Isso é sacanagem, cara Só apertando ali O bagulho tá bugado ainda, tá? Pega essas plantinhas aí Beleza Já sei como é que faz essas paradas Tem outra frutinha aqui, ó E vamos pegar aquele candango Ele por trás ali, ó, galera Vamos pegar ele por trás ali Vamos ver se a gente já mata ele de boa Pô, atualização Deixou antes O jogo tava melhor, hein? Beleza Já dropou aqui pra gente aqui, ó Dropou esse tecido aqui Parece aquele bagulho de telha Beleza Vamos, vamos, vamos Aqui tem um carro aqui, ó, galera Tem um carro no meio da pista, mano Tem um carro no meio da pista Já sapeca ele aí, ó Porradão Porra, que isso Deixou duas paradinhas dessa daqui, cara Vamos matar esse zumbi todinho aqui, galera E depois Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu Não sei não, hein, galera Não sei não Beleza Beleza Não sei que parada de nome é esse Que tá ali Infelizmente Tuba é nube Opa, pega ali, ó Toma com o quanto de... É porque nós É uma mulher, malandro, viu? É uma mulher Nós subimos de nível Eu acho que foi isso Isso mesmo Subimos de nível Aí apareceu as paradas Deixa eu tirar essa parada aqui Que tá atrapalhando aqui, ó Beleza Toma no level 6 já, hein, galera Toma no level 6 Porque a gente aqui é carne de pescoço A vida aqui vai com 110, tá? Pega ele aí, ó Beleza Pega a cara Pô, só... Só dropa esse item aqui, cara Vamos lá Beleza Show de bola E vamos ver se a gente mata todo mundo, hein, galera Se a gente mata todo mundo A gente pega e faz matar tudo Que tem direito aqui, valeu? Beleza Aqui é muito facinho, né? Muito facinho mesmo Esse carro aqui a gente consegue detonar, galera Requer Ah, depois eu deixo no comentário aí Que vocês acham que é aquilo ali Depois eu vou fazer uma tradução ali, ó Vamos lá, vamos lá Vamos pegando tudo aqui, ó Vamos pegar logo esse candanga aqui por trás aqui Level 1 Toma, parceiro Já caiu aí, ó E eu vou ver como é que funciona o automático Aqui dessa parada aqui, tá, galera? Vou ver como é que funciona o automático aqui Que eu acho que já matei todo mundo Se eu matei todo mundo Show Tem uma paradinha aqui, ó, galera Tem uma paradinha aqui, ó Ah... Viu? Pegou, mané A gente não tava pegando, não, ó Vou botar no automático aqui Pra ver se vai, ó Vamos ver o automático aqui dela aqui E a gente já vai fazendo uma picareta aqui Uma machadinha, tá, galera? Vamos fazer uma... Ih, rapaziada Matei um zumbi aqui, malandro Matei um zumbi nos escuros Vamos comer... Vamos comer uma frutinha aqui, galera Vamos comer uma frutinha aqui, ó Beleza Show Isso aqui dá pra comer? Dá não, dá não Deixa aí Tá bom, tá bom, tá bom Olha lá Tem... Tem um... Tem um bootzinho aqui, ó, galera Tem um bootzinho aqui Será que vale a pena matar? Não vou matar, não Vou deixar na amizade Vou deixar na amizade Isso Eu tava com o machadinho ali na mão Eu tô com a machadinha Eu preciso de uma picareta Tem que gravitar aqui Uma picareta aqui Beleza Vamos lá Ih, deu um salto ali, né, galera? Deu um salto ali Show de bola Tá vendo aí como é que funciona? Galera, deixa aí no comentário Como é que tá o jogo de vocês Eu testei essa atualização aqui Tem algumas coisas de maneira aqui Mas... Tá bugadinho Tá meio ziladinho Valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Foi!